Hello Kawaii, sejam bem-vindos de volta a The Sims 4 Desafio do Legado Voltamos aqui depois de muito tempo, mas vamos continuar aqui com a nossa família Eu tenho várias ideias para o nosso legado e eu queria muito falar com vocês Primeiro de tudo, se vocês não assistiram o episódio passado, tem o playlist aí na descrição, assista Que foi o episódio em que eu levei a nossa querida Camille para ser transformada em vampiro Ela está pegando os efeitos agora disso, ela ainda não é uma vampira, mas vocês podem ver aqui que ela já foi mordida Tem dois pontinhos aqui, deixa eu me aproximar aqui para mostrar para vocês, tem dois pontinhos aqui que é a mordida do vampiro Beleza? E eu estava com uma ideia, eu comecei a construir a casa do legado, só que ela ficou gigantesca Até porque esse lote é muito grande, vocês podem ver que está bem aleatório aqui E sério, eu gosto muito de casas menorzinhas, iguais a essas, sério mesmo É muito quarto, é muita coisa para fazer Então, eu pensei assim, como é um legado, as nossas famílias têm que ir expandindo pela cidade Então, eu resolvi mudar alguns sims dessa família, para a gente poder ter uma família que seja mais organizada Que nem aqui tem as duas irmãs da Camille, que é a Erza e a Lúcia Elas moram aqui nessa casa, eu construí a casa para elas, tudo bonitinho E a minha próxima ideia era mudar o Alexandre e a Camille Por que os dois? Porque os dois são a geração passada A próxima geração que está em vigor agora é a do Itigo, que se casou com a Cintia E a gente iria jogar com eles E a próxima geração é o Henrique, que é o filho deles dois Então, eu teria que fazer uma casa apenas para três sims Então, seria dois quartos e nada mais Aí, eu teria que fazer um quarto a mais para colocar as coisas aqui do legado Que eu salvei no episódio passado E fazer uma casa menorzinha, mais aconchegante E não, tipo, se vocês viram, eu postei uma foto do que eu estava fazendo lá Tipo, ficou uma baita de uma mansão enorme Eu falei, nossa, eu quero uma casa mais aconchegante, mais pequenininha Então, eu resolvi fazer isso Eu quero muito saber a opinião de vocês Então, deixem aí embaixo nos comentários o que vocês querem que eu faça Uma casa aconchegante ou uma baita de uma mansão Eu prefiro a casa mais aconchegante para três sims Então, por favor, me digam aí nos comentários Outra coisa legal é que a gente vai expandindo a nossa cidade Se vocês verem aqui o nosso mapa, ela está meio vazia Eu mudei a família antiga do legado para cá, né? Aí, a gente tem esse lugar para casamentos que eu fiz Aqui tem o boliche Aqui tem uma casinha em que eu moro Aqui tem um spa e tem um restaurante Então, a gente pode construir mais coisas aqui Para deixar a nossa cidade bem bonita e bem povoada E a gente pode povoar ela só com o pessoal do legado Isso que é mais interessante Bom, falei bastante, né? Coisas que eram necessárias de a gente falar Agora a gente vai dar play aqui A nossa querida Camille vai se transformar em vampira hoje Vamos ver se ela consegue ir comer alguma coisa Vamos lá comer, dona Camille Olha, ela achou cinco simônios ali Belezura, maravilha Saudações, jovem Meu plasma me diz que você foi transformada recentemente Vai levar alguns dias até a transformação ser concluída Mas não tema A noite espera por você Entendi Tornar-se um vampiro leva alguns dias Beleza Aqui está dizendo Fome estranho Não por comida Fica com nojo de comida em não sei quanto Faminta E ela está bem cansada Ela vai se transformar em vampira Vampira, vampira Desce, dona Camille Desce, desce, desce Alexandre Também está aqui Maravilha Eu estava tendo essa ideia mesmo De mudar os nossos sims Que evitam que eles morram também Porque os sims que eu não jogo Eles não envelhecem Aí fica bem É tipo Fica muito legal E não tem mortes E eu acho bem bacana Porque Eu perdi o Le Chien E A mulher dele Eu fiquei muito triste Ui, muito triste É muito triste mesmo Perder um sim Fazer o que, né? Meu Deus Você tinha caído, moça Oh, meu Deus Cintia Ela tem trabalho em três dias E ainda não começou a tocar os instrumentos Então vamos descer aqui Vamos começar a tocar esses instrumentos Onde que está? Onde é a guitarra? Aqui Ué! Ela não tem a guitarra aqui Vou ter que comprar uma Meu Deus A gente que compra Aqui Vou comprar guitarrinha Pra ela Aqui Guitarra mórbida Vou comprar essa aqui Vou comprar ela rosa Não Rosa eu já tive Tem laranja Vou comprar ela azul Azul com roxinho Pronto A gente pode começar a tocar o instrumento aqui Compor um jingle Será que dá certo? E você Moça Você vai Acordar, né? E vai dormir Aqui em cima Na sua cama Por mais que você seja vampira Tirar um cochilo Dormir Beleza Ah Uma nova filha da noite Como o vampiro ancestral Tenho honra de receber você Né? Não sei o que lá Eu tenho honra de receber você E nossa família Leve algum tempo Até se acostumar Com a sede de plasma Lembre-se A sede pode ser desconfortável Mas não vai matar você Aqui Estão alguns pacotes de plasma Para você se alimentar Nos primeiros dias Fique longe do sol E tudo vai dar certo Então a sede não pode me matar? Ufa! Você pode Parar de me telefonar? Coitado A gente ganhou Três pacotes de plasma Tadinha Ela tá com muito sono Ainda não mudou nada aqui Mas ela vai começar A se tornar vampira Em breve Nossa Ela já começou Aliás Mas, né? Ela ainda tá aí E Chego Deixa eu ver O que você tem que fazer Nada, né, cara? Nada Se ele for embora A gente vai ter que Pegar outro Para fazer as pinturas Caramba Meu Deus É muita coisa Pintura Pintura pop Profissionista realista Sou realista Pintura clássica Grande A Cindy A Cindy já tá aqui Beleza E o Alexandre O que ele tem que fazer? Tem um telefone tocando Feito louco aqui Lucy está perguntando Se eu quero encontrar ela Em algum lugar Por enquanto não, moça Ela não pode sair de casa Agora não Que ela tá se transformando Em vampira O Alexandre Ele trabalha, né? Tem trabalho em quatro horas Ele não conseguiu ainda Nossa A gente pode pedir Uma promoção Pro Pro Poço dos desejos Mas deixa assim Por enquanto Ele nem estudou Os adversários, né? Nenhuma empresa mais Quis comprar aquele jingle Mais sorte da próxima vez Ô, meu Deus Tadinha Ela não quis Vamos ver se a gente consegue outro Isso Ah, o cabelo dela Voltou a ser assim É que eu coloquei Os conteúdos personalizados Novamente Mas depois a gente Dá uma arrumada Ó Ui Se der certo Esse jingle, né? Vai ser legal Uh, a gente conseguiu Nível 6 Em violão e guitarra Mas a gente Precisa da habilidade De piano agora Meu Deus Piano Ixi Aí não, né? Aí é difícil A gente tem que comprar Um piano pra ela E você, Camille? Tá melhorando? Ela tá melhorando De cansada Ela tá baixando Mas ainda A fome estranha Tá aqui Será que ela já consegue Comer os Colocar no mundo Limpar e guardar Então Quer dizer que ela ainda Não consegue A lâmina de planta A gente já conseguiu Isso aqui Nizu Vamos ver Desse bonequitio Beleza O Henrique ainda Tá na escola Caramba, Henrique Faz tempo Que você tá aí Na escola, hein Meu filho Faz tempo Faz muito tempo Ó Vamos colocar isso aqui Vamos ouvir Uma Alternativa Colocar aí Os fonezinhos Ó Se a gente Clica aqui Acho que continua Ah Continua Belezura Dança Alexandre Ó Que É dançar Muitas empresas Adoram o jingle E disputam Para serem donas Dele Deixa eu ver Só Tá Mas ela conseguiu Pelo menos Vender o jingle Né dona Você conseguiu tudo 75% Feito Mas ela foi comer Porque ela tá com fome E depois ela vai No banheirinho Eu quero experimentar De novo Isso aqui Depois eu vou Dar uma olhada Nele É muita coisa Né É muita coisa Para se olhar Alexandre Tá aqui Eu coloquei ele Para dançar Ó A música do Junte-se a galera Ó Meu Deus Que lindo Descamps 4 Manda uma expansão Manda Mostra a expansão Para nós Cara Tô toda saudade De um evento Meu Deus Meu Deus Deixa eu ver Eu tô preocupada Com ela Mano Eu tô muito Preocupada Com essa moça Tô bem Preocupada Ela tá Quase Uma vampira E você Moça Tá aí De biquíni Comendo A sua Comidinha Deliciosa Tem que comer Mesmo Se alimentar Se alimente Si 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 Aí Expediente De Alexandre Começa em cerca De uma hora Tá mandando Aquele Aqui ó Vou desligar Esse fonezinho Dele Onde que desliga Aqui Porque Ele tava Escutando lá Tava escutando aqui Devia tá Uma loucura Ó Ele abraçando O Itigo O Itigo Tá com vontade De ir no banheiro Vai Itigo Não fica aí não Cara Só vai VARVARA VARVARA Tá aqui A VARVARA É imortal Bárvara Coisa linda A Cíntia também Já tá indo Lá em cima Beleza Todo mundo Tá com vontade De ir no banheiro Nesta casa Todo mundo Deixa ela subir Né Eu tenho que voltar O cabelo antigo Dela Linda Maravilhosa Linda Maravilhosa Camille Vamos acordar Filha Você tá com fome Né Já pode vir aqui Ó Será que Calma aí Coloca pra ela Vir pra cá Né Deixa eu ver Ela tá vindo Comer só essas coisas Aqui Só esses negocinhos Olha quanta comida Tem aqui Pega uma porção De carne Que dá sustança Moça Não fica comendo Só cupcake Não É ruim Fica comendo Só cupcake O dia inteiro Não dá não Né Depois fica desmaiando O Alexandre Tá indo trabalhar Gracinha Olha isso Que chique Alexandre tá forte E aí Esse aqui é o que É O bicho tá forte Cintia tá aqui Fazendo sabe Sei lá o que E não usa o banheiro Isso Agora tá fazendo aqui Os negocinhos dela Aí Maravilha Pronto Temos um quadro aqui Pra gente vender De 2.700 Vamos vender Então A gente já vende E já coloca E já coloca ela Pra praticar A pintura Aqui A clássica Grande Isso Já coloca ela Pra praticar A pintura Aqui Pronto Agora sim A gente começa Aqui com ela As pinturas Porque se o Itigo E a Camille For embora A gente não pode Fazer nada A gente tem que Dar um jeito De arrumar dinheiro Eita Olha isso Que fumaceira Ela tá muito brava Coitada Ela tá brava Fome estranha E tá suja Tá se sentindo Desconfortável Né Camille Oh meu Deus Depois você vai Tá precisando Se divertir um pouco Será que se ela Dançar Ela melhora? Dança aqui Camille Pra mim ver Dança Quem dança Quem canta Seus males Espanta Vamos aqui O Henrique Voltou Da escola E o trabalho Foi meramente Satisfatório Beleza Oi Henrique Deixa eu dar Só uma olhadinha Em você Gracia Voltou da escola Tá assim Tá bravo também Tá tenso Tenso Precisa se divertir Dança aqui Com a sua mãe Meu filho Cancela tudo isso aqui Vem dançar Dança aqui Dança que é Pura diversão Aí Ele tá Ele tá gordinho É impressão minha Tá gordinho É gracia Vai Dançando Olha ele zangadinho Dançando Fofura Mas é isso aí gente Por hoje é só Vou terminando esse vídeo Por aqui Muito obrigado você Que tá acompanhando No canal Não se esqueça De deixar o seu like E se inscrever Beleza Tem minhas redes sociais Aí embaixo Se você quiser me seguir No twitter Facebook Tá tudo aí Beleza Então é isso Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau